No papai! No papai! São as três prioridades que a gente tem aqui para o ginásio. Utilizar aqui o cut. Vamos utilizar o cut Jonathan. Eu já pesquisei aqui qual seria o melhor. O Jonathan acredito que seja o melhor por conta do tackle. Só para tirar o tackle mesmo, a gente vai deixar aqui do Jonathan. Estou arrumando cabelinho quanto isso. Vamos lá. Estou nervoso, rapaziada. Essa é a realidade do brasileiro. Estou bastante nervoso. Não sei o que pode acontecer comigo. Vamos lá. A gente utiliza o cut aqui na moralzinha. Tranquilinari. O Jonathan utilizando o cut. E bora lá. Eu não tenho encounters no vídeo de hoje, né? Essa é a parte deveras triste. Vamos ver aqui o negócio. Está ok. Não está aqui. A gente tem que achar os botões na lixeira, tá? Caso eu demore muito para achar... Opa, eu já achei um. E vamos ver se está aqui. Na hora que eu apertei, velho. Na hora que eu apertei o ar. Eu falei assim, vou apertar o ar para ver se está aqui. Aí o cara falou, opa, você. Oi. Vamos ver aqui então. Vopex. A gente está com o nosso rank. Tem que lembrar que ele é do tipo Steel. Vamos com Thunderbolt. Eu gosto muito da animação Thunderbolt. Eu já falei para vocês algumas vezes, né? Pois é, eu gosto de veras animações do Thunderbolt. Rock Slide não vai tirar quase nada da gente. Já que a gente é do tipo Steel. Beleza, vamos finalizar o Vopex com Thunderbolt. Caramba, ele está no nível 23. Agora que eu reparei. Se ele está no 23, quais são os níveis dos pokémons do Surge? O Squirtle. Se não me engano, o Squirtle está mandando para o Thunderbolt. A gente viu isso no último vídeo. Vamos ver então. Na minha cabeça, ele continua sendo água. Eu lembro que eu falei isso. E ele vai continuar sendo água porque ele está mostrando efetivo. Vamos ver. Foi exatamente isso que aconteceu. E eu repeti agora. Vamos ver então se a gente não conseguiu passar o vídeo 27. Vamos ver se a gente acha aqui o botão. Se a gente achar o botão, a gente só tem mais uma batalha. Não, não é. Triste demais. Eu já achei que a gente ia achar aqui o botão. O pai ia ser feliz. O brasileiro ia curtir. A gente ia ser feliz. E o brasileiro ia curtir. Ó, chato. Opa, achamos o botão de novo. E eu apertei de novo. Meu Deus, como sou burro, velho. Como pode ser tão burro assim o brasileiro? Ok, né. A gente vai ter que batalhar com geral aqui. É isso mesmo? Demorou demais. Eu vou batalhar com geral. Opa, passei. Vamos seguindo aqui procurando. Se eu achar... Vai ser uma boa. Vamos, vamos, vamos. Acha rápido. Acha de boa, vai. Cara, não tá em lugar nenhum isso aqui. Eu já não fui em todos? Opa, tá aqui. Ah, eu apertei de novo, velho. Então quando eu achar isso aqui, eu volto pra vocês. Se eu batalhar contra algum de vocês aqui, eu também mostro, tá? E um de vocês. Um desses dois, tá? Aí eu já corto, então, pra parte que a gente acha os botões certos. Ok, achei o primeiro. Ok. Não dá pra pular ali, não? Ó. E não tá aqui, velho. Opa. Ok. Ok. Só pode estar nesse daqui, velho. Ah, boa, moleque. Conseguimos, então, achar aqui os dois botões. Vamos enfrentar esse velhinho aqui antes da gente enfrentar o LT Search. Cara, demorou um pouquinho, tá? Falar pra vocês que demorou uns quatro minutinhos, assim. Eu fiquei procurando aqui que nem um otário. Essa é a verdade. Clumber. Meu Deus, eu não recuperei o rank. Eu ia falar Frank. Ok. Mais um Thunderbolt. Ele não afeta. Ele é terra. Mistball. No, ou, ou, não. Ok. Ok, abaixando esse Special Attack. Ele é terra. Vamos deixar o Ball. Pode ser arriscado isso que eu tô fazendo, né? Agora que eu percebi o nível dele é 25. Ui, super efetivo. Maravilha. Ai, Psybin. Cara, meu coração gelou. Gelou, gelou, gelou. A gente é mais rápido. Vamos finalizar ele porque a gente é mais rápido. Ufa. Ufa. Ok, velho. E o rank passa por 27. Será que o rank aprende algum ataque agora no 27? Algum Steel? Não, não aprende. Maravilha. Ok. Muito obrigado, rank. E vamos... Cara, eu sou muito burro. Eu já ia falar. Vamos recuperar os nossos pokémons porque o rank tá com a vida baixa. Não sei o que lá. Blá, 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 blá. Pois é. Pois é. Não vou utilizar o Max Potion agora, né? Não é necessário. Acredito eu. Não use nada. Blaze Kick. Não! Troca, troca, troca. Tira, tira, tira. Corre daqui. Chloe! Vem aqui, Chloe. Faz favor pra gente. Vem aqui, Flamethrower. Nossa, mano, ainda bem que a gente tirou, velho. O Slowpoke é fogo. Caraca, velho. Meu Deus do céu. Não pode fazer isso com o coração do brasileiro. Meu Deus, velho. Tava esse Dragon Claw. Nossa, não foi suficiente pra finalizar. Blaze Kick. Ok, maravilha. Meu amigo do céu, velho. Que nervoso. Mais um Dragon Claw. Agora pra finalizar o Slowpoke. Por enquanto, tudo tranquilo. Beleza. Vamos ver qual é o outro Pokémon. Se não tem mais um, né? Vamos ver quem que é. Aron. A gente tem que tomar cuidado com o Aron. A gente ainda enfrentou um Aron. Cara, o que a gente pode dar de dano nesse Aron? Eu não vou dar um Thunderbolt, mas acho que eu vou dar um Dragon Claw de novo. Porque é Stab, né? Ok. Wow. Dynamic Punch. Ele errou. Boa, maravilha. Ufa. O Leftovers trazendo, então, a Chloe para a vida dela normal. Naquela coça nas costas. Tive que arrumar a postura, né? Enquanto eu jogo, eu fico na postura mal bosta. Ok. Caiu um pelinho do Aron. Maravilha, crítico. Agora sim, né? Vamos ali no centro do Pokémon. E vamos recuperar os Pokémons. O Rank está com a vida baixa. Ai, a Chloe está com pouco PP. E quando eu voltar aqui, eu volto. Voltar aqui, eu volto. Maravilha. Daqui a pouco voltamos. Voltei, rapaziada. Então vamos lá enfrentar aqui o LT Surge. Vocês podem sair, tá? Depois que vocês acham o Enigma, vocês podem sair, tá? Vamos lá, então. Enfrentar o nosso queridíssimo Surge. Espero que você não tenha nada. E vamos ver qual é o seu nome. Depois a gente pode ver. Vamos lá, então. LT Surge, vamos lá enfrentá-lo e derrotá-lo. E sem perder ninguém, espero eu. Vamos enfrentar, então. Ele der é cristal. Quase é o LT Surge, que é um cara que foi fazer exército. O pá, querendo mostrar símbolo de braveza, baixeza. Cristal. É o nome da fera. Uou! O Thunderbolt já fez o serviço. Quem que vem é o Bellsprout. Eu não lembro se eu já enfrentei algum Bellsprout. Se ele não for de fogo, é nóis. Ele só não precisa ser de fogo e terra. Vamos lá, então, com um Thunderbolt. Ok, acertou o Thunderbolt. Então ele não é terra. Dível 20. Caramba, os caras aqui no ginásio estão a nível maior. Uou, super efetivo. Será que ele é de voador? Pode ser voador ou água. Só pra gente não enfrentar todo mundo aqui com o Hank, vamos trazer a Chloe também, né? Como eu falei pra vocês, a Chloe e o Oliver deveriam estar participando desse vídeo também, né? Ok, Chloe, maravilha. Vamos lá, Fearow. Vamos de Stalker de Fire. Crunchy. Será que vai tirar muito? Uou, tirou até que legal, velho. Tirou 20. É, 20 é a primeira vez assim que a Chloe toma muito dano. Uou! Super efetivo. Ele pode ser planta. Será que ele é planta? Ele pode ser Steel. Cara, eu vou arriscar o Dragon Claw. Opa, ele usou uma super poxa. Cara, acho que o dragão não dá super efetivo em metal, né? Vamos ver se... É, então ele é metal. Hum, ele é metal. Ok, o que a gente tem pra dar dano em metal? Acho que só fogo, né? A gente não tem golpes de terra. Crunchy, não abaixa a defesa. Ok, não abaixou a defesa. Não lembro quando ela tirou, acredito que esse Sacred Fire vai ser o suficiente, então, hein? No, papai! Opa! Do céu é o inferno rapidinho! Conseguimos! Ganhamos o Sergel da Cristal! Meu amigo! E a Chloe passa por 27 nem pra perder um golpe novo, Chloe. Caramba, velho! Conseguimos então a nossa terceira insígnia, velho! Sensacional, mano! Na boa! Caraca, velho! Do céu é o inferno em... Dois segundos, tá ligado? A gente ganhou o time 34, que normalmente é o Shock Wave. Vamos ver o que que é, então, aqui... 34... Waterspaut. Ai, esse é o golpe forte. Uou! Três aprendem. Provavelmente... Ai, ala, 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 ala... Não é stab nenhum. Depois eu vejo se eu coloco em alguém. Cara, mas esse ataque é muito bom. E vamos lá, então, em direção a Cerulean. Já que a gente já tem o Bike Voucher. Vamos pegar o Bike aqui, né? Só pra esse vídeo não ficar tão curto como eu planejei. Por quê? Porque eu não vou atrás do Flash, tá, rapaziada? Eu poderia passar a atravessada de Glitch Cave e ir atrás do Flash. Eu não vou atrás do Flash. Provavelmente depois a gente pode voltar até ali, na Glitch Cave mesmo. E... Passar naquela rota pra gente pegar os itens que tem ali, né? Se eu não tem uns dois ou três itens por ali. Eu não vou passar o Rock Tunnel agora, tá? Não vou até chegar ali perto do Rock Tunnel da Cris Treinadores. Eu vou fazer isso no próximo vídeo. Provavelmente no próximo vídeo eu passe o Rock Tunnel inteiro. Aí depende de quanto tempo o vídeo ficar. Se o vídeo ficar com mais de 25 minutos, aí eu não passo ele inteiro. Se ele ficar com menos, eu passo ele inteiro. Ok? Vamos entregar o Bike Voucher aqui pro rapaz. E vamos pegar a nossa bike. Maravilha! A gente pode até... O vídeo de hoje tá muito curto, né, velho? Vamos ver se a gente faz alguma coisa, então, aqui. Deixa eu ver que eu posso pensar em fazer. Não temos mais rotas. Ah, vamos lá, então, na Glitch Cave. Ok, vai. Não temos... Aqui na direita a gente tem alguns treinadores antes de achar o encounter. Então, no próximo vídeo vai ter encounter da rota que tem aqui do lado. E tem da Rock Tunnel também. Então, se eu não me engano, vão ser dois ou três encounters no próximo vídeo. Então, pra esse vídeo não ficar tão curto, a gente vai atravessar a Glitch Cave. Inclusive, eu tenho que comprar uns repels. Eu não sei se eu tenho. Deixa eu ver aqui se eu tenho repels. Repels, repels, repels. Vamos ver se a gente tem repels. Ok, eu tenho que vender esses revives para comprar repels. Não temos repels. Acredito que com dois ou três a gente consegue passar a Glitch Cave na Morales. Ok, maravilha. Vamos comprar aqui os repelentes. Deixa eu ver quem que tem aqui. Você tem algum repel? Oh, a gente tá com quase 16k de grana, velho. Cinco repels, tá bom. Como eu falei pra vocês, eu gosto sempre de deixar entre cinco ou dez. Ou termina com cinco, ou termina com zero. E já vamos, então, à entrada de Glitch Cave. Se você não viu o último vídeo, provavelmente vai aparecer um card aqui ou aqui. Pra você clicar e você assistir ao último vídeo. No último vídeo, eu já peguei o encounter aqui da rota da Glitch Cave, tá? E das outras rotas que a gente acabou de passar. No caso, é a rota de cá. De cá ou de cá. E bora lá, então, atravessar a Glitch Cave e pegar os itens após a Glitch Cave. Aqui, rapaziada, se vocês não sabem... Se vocês não sabem, saibem. Saibem, saiu estranho, né? Se vocês não sabem, aqui onde a gente tá indo é pré-Pilter. Então, a gente tá passando por baixo aqui entre Vermelha e Pilter. E a gente chega em Pilter novamente. Caso vocês tenham esquecido alguma coisa, eu posso pegar depois que a gente atravessar a Glitch Cave, tá? Beleza, chegamos aqui na rota. Que rota que é essa? Rota 2? A gente tem algum item aqui pra cima? Não, não temos. Não estamos nem naqueles itens de buraquinho. Aqui, rapaziada, é o cara do Flash. Vamos ver se a gente já pega o Pokémon o suficiente pra pegar o Flash. Ok, muito obrigado. Ah, não, não é este cara. Não é este cara. Ah, e aqui tem uma troca. Vamos ver qual que é a troca. Agora que eu lembrei que esse cara aqui, ele faz uma troca, esse molequinho. Ele quer um Abra. Ah, ele quer que a gente dá o Abra. Não, ele quer me dar um Abra. É isso. É isso. Interpretação de texto tá boa, viu? Graças a Deus. Ele quer me dar um Abra. Seguir aqui, a gente não tem nenhum item pulando. E esse cara, sim, é do Flash. Obrigado, blá, blá, blá. Vamos ver quantos que... Quantos que são... Ah, são cinco. Ah, não. Tem que pegar dez. Eu peguei só cinco. Ah, é porque o resto não tá na Pokédex. O Kaka não colocou a National Dex aqui. Maravilha. Pegamos um Zinco. E aqui pra baixo temos um Yellow Flute. Mas aqui pra baixo não temos item. Provavelmente deve ter algum item aqui. Que eu não estou recordado aonde pode ser. Mas é isso, rapaziada. Esse vídeo é ficando por aqui. Vamos voltar ali pra Pilter. Pra mostrar pra vocês que realmente é Pilter. Depois eu vejo se eu pego dez coisas aqui. Mas eu sei passar o Rock Tunnel sem precisar do Flash, tá? Então qualquer coisa a gente pode no próximo vídeo já pensar em passar do Rock Tunnel realmente sem o Flash. Aqui a gente vai cortar essa árvorezinha ali na esquerda. É Viridian Forest. E aqui, maravilha, a gente passa então aqui. Chega em Pilter, como eu falei pra vocês anteriormente. No próximo vídeo eu provavelmente vou aparecer já em Cerulean, tá? No comecinho do próximo vídeo é isso. Muito obrigado pra você que assistiu até agora. Desculpa qualquer coisa. Conseguimos então ganhar o nosso terceiro Insignia. Já faltam somente cinco então pra gente conseguir ganhar. E é isso. Muito obrigado pra você que assistiu até agora. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho